Olá, muito boa tarde para você, eu sou Ana Gabriela Salles e sigo em mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. A gente vai direto para o Palácio do Planalto conversar com o repórter Paulo La Sálvia, que tem ao vivo mais detalhes sobre a agenda do presidente Michel Temer nesta tarde de segunda-feira. Paulo, o presidente vai sancionar o Sistema Único de Segurança Pública, não é isso? Você já tem mais detalhes sobre esse sistema, como ele vai funcionar? Olá, Ana Gabriela, boa tarde, boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Ana, isso mesmo, depois de mais de 20 anos de tramitação no Congresso Nacional e a partir de uma parceria entre o Legislativo e o Executivo, o presidente Michel Temer sanciona na tarde desta segunda-feira, aqui no Palácio do Planalto, o Sistema Único de Segurança Pública. Agora, respondendo à sua pergunta, o Sistema Único de Segurança Pública, ele vai ter algumas diretrizes bem definidas, como, por exemplo, padronizar procedimentos em todo o país, fazer com que a informação circule em todo o território nacional, além de integrar ações e órgãos de segurança pública nas três esferas, nacional, estadual e municipal. Eu vou dar alguns exemplos. Investigações e boletins de ocorrência vão ser padronizadas e aceitas em todo o país. Um outro exemplo. Imagine uma situação em que a Polícia Militar do Estado de São Paulo aborda um sujeito suspeito e libera esse sujeito depois da abordagem. Só que esse sujeito tem o mandado de prisão expedido pela Justiça do Ceará. Com o Sistema Único de Segurança Pública, esse mesmo policial prenderia esse sujeito, já que ali, naquele momento, em loco, ele teria a informação desse mandado de prisão expedido contra o sujeito. O Sistema Único de Segurança Pública vai ser coordenado pelo Ministério Extraordinário de Segurança Pública e também vai ser criada uma política nacional de segurança pública. Ela vai ter um prazo de duração de 10 anos e os entes federais, estados e municípios, que fizerem a adesão a esse Plano Nacional, a essa Política Nacional de Segurança Pública, vão ter 24 meses, os 24 meses iniciais, para colocar em prática uma série de propostas para que metas sejam atingidas, entre elas, a redução de homicídios no país. Para isso, vão receber recursos do governo federal. Em resumo, assim vai funcionar o Sistema Único de Segurança Pública. Eu volto com você no estúdio, Ana. Obrigada, Paulo, que continua aí acompanhando toda a movimentação dessa cerimônia que começa já já. Bom, o projeto pretende reduzir a superlotação e melhorar o atendimento nos hospitais que atendem pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A metodologia é chamada de LIM nas Emergências. Confira na reportagem de Cleide Lopes. O LIM é uma filosofia de gestão voltada para melhoria no atendimento, proporcionando o bem-estar do paciente, reduzindo o tempo de espera e os desperdícios nas emergências. A ideia é agregar valor ao tempo, reduzindo assim a permanência do paciente no hospital. Esse sistema de gestão assegura o tratamento humanizado de excelência do setor de saúde, eliminando assim as superlotações. Com esse novo modelo, é possível melhorar a satisfação dos pacientes e aumentar a capacidade do sistema. Não adianta melhorar os indicadores sem a percepção do usuário. Que visitou essa unidade, teve aquela visão de uma instituição superlotada e passa a ter a visualizar no mesmo ambiente, no mesmo volume de atendimento, um serviço muito mais organizado com a qualidade assistencial que preservamos. O Instituto Hospital de Base de Brasília atende de 500 a 1.000 pacientes por dia na emergência. Há três semanas, adotou o sistema e o resultado já é visível. Corredores da emergência vazios. O novo sistema otimiza tempo para atender melhor e mais pessoas com economia. É uma técnica japonesa no qual a gente elimina do processo de trabalho de atendimento aquilo que não agrega valor ao paciente. Fica o que é necessário e fica o que agrega valor. Com isso a gente economiza insumos, mão de obra e tempo do paciente que ele fica aqui no hospital. A meta do governo é chegar a implantar o LIM, esse sistema, em 100 serviços de emergência até o final de 2020. O Ministério da Saúde pretende também levar o modelo para as unidades de pronto atendimento, as UPAs. A Batalha Naval do Riachuelo, no Rio Paraná, há 153 anos, é considerada uma etapa decisiva na Guerra do Paraguai. A data marcou a atuação das forças militares navais brasileiras e se tornou a mais importante da Marinha do nosso país. E para lembrar a data, o presidente Michel Temer participou de uma cerimônia onde destacou os feitos históricos da Marinha e o trabalho desenvolvido atualmente pela Força Militar. Numa mensagem lida pelo mestre de cerimônias, Temer lembrou da atuação da Marinha no atendimento médico às populações ribeirinhas, nas ações de garantia da lei e da ordem e em atividades de desenvolvimento científico e tecnológico, como as pesquisas do Brasil na Antártica. Na cerimônia também foram entregues medalhas da Ordem do Mérito Naval a pessoas e instituições que se destacaram no exercício da profissão ou pelos serviços prestados ao país. E hoje o presidente eleito do Paraguai, Mário Benítez, foi recebido em Brasília pelo presidente Michel Temer. Ele escolheu o Brasil como o primeiro destino internacional desde que venceu as eleições em 22 de abril. No encontro no Palácio do Planalto, Mário Abdo Benítez convidou Michel Temer para sua posse no dia 15 de agosto. Ele vai comandar o país vizinho nos próximos cinco anos. Temer e Benítez conversaram também sobre temas da agenda de integração entre os dois países e os planos regional e internacional. Benítez escolheu o Brasil para fazer a primeira viagem internacional depois que venceu as eleições do dia 22 de abril. E essa escolha tem um significado importante. O Brasil é o principal parceiro econômico do Paraguai. Só no ano passado, o comércio entre os dois países chegou a 1 bilhão e 300 milhões de dólares, aumento de 12% em relação a 2016. Benítez disse que discutiu com Michel Temer sobre ações coordenadas para combater o crime organizado, como narcotráfico e lavagem de dinheiro. Nós ficamos por aqui lembrando que a NBR vai transmitir ao vivo daqui a pouco a cerimônia de sanção do Sistema Único de Segurança Pública que acontece no Palácio do Planalto. Acompanhe com a gente. Uma boa tarde para você e continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe com a gente. Uma boa tarde para você e continue aqui na NBR.